E logo mais às duas e meia tem sessão na Assembleia Legislativa do Estado, entre os projetos, a terceira votação de alterações na lei do Fundo Rejus. Hoje a taxa é de 0,2% sobre o valor das escrituras imobiliárias. Mas a nova proposta quer colocar um teto de aproximadamente 5 mil reais neste valor. A justificaria seriam os inúmeros questionamentos judiciais por não existirem limites para a cobrança, o que caracteriza com o Fisco. Pois é, e na sessão de ontem, deputados usaram a tribuna para questionar o aumento dos pedágios e os contratos de concessão de rodovias no Estado. Veja na reportagem. O deputado Tercílio Turini abriu o debate. Usou a tribuna para questionar o contrato do Estado com a Eco Norte. O pedágio no Paraná, como um todo, é um pedágio extremamente lesivo à economia do Estado. E, particularmente, na nossa região, região de Londrina, do Norte Paraná e Norte Pioneiro, ele é mais lesivo ainda. Porque nós temos uma concessionária que administra três praças, a de Jataizinho, Jacarezinho e Sertaneja, e que essas é o pedágio mais caro do mundo. E Jataizinho foi pra R$ 21,00 pra veículos leves e R$ 17,10 por eixo de caminhão. Já o deputado José Carlos Esquiavinato falou do contrato do Estado com a Eco Cataratas. Lembrou obras previstas, mas não executadas, como a duplicação integral da 277 entre Cascavel e Foz do Iguaçu. Mostrou descrença na reestruturação a curto prazo do trevo Cataratas em Cascavel. Porque vai ter degrau tarifário pra fazer esse trevo. Então tem que esperar um pouco mais, porque ninguém aguenta mais pagar degrau tarifário pra investimentos aí no nosso Paraná. Na semana passada, o Tribunal de Contas do Paraná julgou de forma terminativa desequilíbrio no contrato do Estado com a Eco Cataratas. A decisão teve por base um relatório de 2013, que na época apontou um sobrepreço de aproximadamente 35% no valor das tarifas de pedágio. Agora, uma tomada de contas extraordinária será realizada para atualizar este valor, saber de forma precisa o quanto foi cobrado, além do devido. Durini quer que a mesma investigação seja realizada em relação à Eco Norte. Que eles analisem esse contrato. Se for o caso, nós vamos caminhar para o Ministério Público, para que o Ministério Público entre também, porque não pode a nossa população pagar um pedágio abusivo. Por outra linha, Esquevinato diz que é preciso trabalhar para que em 2021, com o fim dos contratos, o Estado retome a administração das rodovias. Pra que não se tenha que ficar discutindo aqui todos os anos o tal do aumento do pedágio. Se discute agora, se discute até o mês de janeiro, fevereiro, depois se esquece, se acostuma, continua pagando, esperando o próximo reajuste que vem no próximo ano. Obrigado.